Música Bom dia pra você telespectador, bom dia pra você Nossa produção, que pegamos de surpresa hoje né Mas nós não avisamos Mas eu quero cumprimentar você policial militar, você policial civil, policial federal, rodoviário federal, agente de trânsito, guarda municipal Enfim, você que trabalha a segurança Está no ar Pra você que é o melhor telespectador do Brasil O telespectador da Fonte TV Canal 5 O melhor da segurança pública pra você Pra falar sobre esse programa hoje Pra comentar esse programa, pra apresentar esse programa pra você Eu, Moreira Júnior e Gilberto Lima Bom dia Gilberto Lima Ô Sérgio, bom dia, tudo bem? Bom dia Moreira, bom dia telespectador Um abraço a todos vocês Um abraço a todos os policiais militares Ativos, inativos, pensionistas Bombeiros, de igual forma Informativo, inativo, um bom dia a todos Um ótimo sábado Um abraço a todos da segurança pública Um abraço a ex-delegada, delegados Agente, escrivão Agente, penitenciário Enfim, todos que compõem a área de segurança pública Um ótimo dia, né? Que sábado seja um dia Um sábado muito abençoado Então é um ótimo dia Que Deus possa abençoar cada dia mais a nossa vida Né, Sérgio? E aí a gente Só pra dar um incremento aqui, Sérgio A gente às vezes, viu Moreira Eu fico por entender Fico por entender não A gente entende, mas não compreende A verdade é essa E aí eu fico olhando O tanto que essas autoridades Esses governantes, né? Eu fico olhando A morte Hoje você vê o acidente de trânsito Tanto que tá ceifando as vidas das pessoas E nada, infelizmente, não Não são feitas, né? Fico olhando os acidentes de trânsito As autoridades Arbitram aí Uma fiança X, né? Coloca o camarada em liberdade A maioria das vezes O envolvimento do cara tá Tá Em estado De embriaguez Total Visível A gente vê A gente pode acompanhar E a gente vê o camarada Entra na delegacia Presta depoimento E tá solto Por conta da fiança, né? E agora eu te pergunto, Moreira Pra onde é que vai esse dinheiro Dessa fiança? O que equivale a vida De um cidadão Ou de uma cidadã Não vale nada, né, Moreira? Nesse país nosso Nesse mundo, velho Eu fico por entender O porquê Onde é que tá essas autoridades Que não mudam essa legislação E as legislações nossas Existem até demais Mas nenhuma funciona Até porque Não tem interesse De quem deveria ter O interesse Das autoridades Né? Desses parlamentares Esses deputados estadual Federal Senadores Ninguém Eu não fio Eu não vejo ninguém propor Nenhum Um projeto Pra poder mudar Essas Essas berração Dessa legislação Que aqui o camarada Nesse Brasil O camarada Ou a camarada Nesse Brasil Comete os seus Os seus delitos E fica por isso mesmo Quem perdeu A sua vida Né? Infelizmente Deixou aí a família Muitas das vezes Desamparada E esses acidentes de trânsito Eu não sei não Mas essas autoridades Eu acho que A gente vê Essas autoridades Judiciário Judiciário Ministério Público Né? O próprio Direito desumanos Deveria olhar isso Com mais carinho São coisas que deveriam Ser feitas Infelizmente Não são feitas Nada As pessoas Perdem a sua vida E simplesmente O autor O vagabundo Ou a vagabunda Que cometeu O seu delito Ele simplesmente Arbitra ali Uma fiança Né? E aí ele é posto em liberdade E aí acabou O processo por ali Para e acabou Quem perdeu a sua vida É que perdeu Infelizmente É assim que funciona Esse país nosso E no estado de Goiás Não é diferente Bom dia a todos Tá certo E o melhor apresentador De programa policial Do Brasil Também comenta Bom dia Moreira Júnior Bom dia Sérgio Bondade sua do melhor Viu? Bondade sua Bom dia Gilberto Bom dia a todos Os nossos telespectadores Sua abertura de Gilberto Hoje foi Ela foi bem Oportuna Já que a vida Vale tão pouco Por essas fianças Arbitradas pelas autoridades Né Gilberto? E o dinheiro da fiança Você perguntou Para onde vai Ele acompanha o processo Até o final Tá aqui o Sérgio Que é estudante de direito Ele pode explicar Melhor do que eu O dinheiro da fiança Fica junto com o processo Até o final do processo Lá no final do processo A pessoa sendo condenada Ou outra Qualquer situação O dinheiro fica Para pagar as custas Do processo Fica para o judiciário Né? Então a gente fica Muito triste Com essa situação Porque a vida Vale tão pouco Né? Esse crime Tinha que ser Um crime hediondo Para que a pessoa Quando pegar o volante Ali Ela não ingerir Bebida alcoólica Né? Não ingerir álcool Porque o álcool Ele realmente Ele induz a pessoa A fazer coisa Que não presta E pegar o volante No momento Em que se embriaga É o que acontece Diariamente A gente vê E aí vai Na autoridade policial A autoridade policial Faz aquilo Que a lei determina Né? Ela vai ali E habita uma fiança Não é que o delegado Queira fazer aquilo A lei O obriga A fazer aquilo ali Eu vejo a fiança É uma situação muito triste Realmente foi muito oportuna A sua colocação Já na abertura do programa Porque precisamos mudar Isso daí, Gilberto Porque a pessoa Quando beber Ela não pode De forma alguma Dirigir E eu penso que O crime cometido No trânsito Com a pessoa alcoolizada Tinha que ser hediondo Mas, Moreira Tomar um tempinho aqui, Sérgio E, Sérgio Eu fico assim Por entender Porque Ninguém tem interesse Você não vê Ninguém tem interesse Em mudar essa situação Eu não vejo Eu não vejo Governo Eu não vejo Judiciário Eu não vejo Ministério Público Eu não vejo Os próprios parlamentares Que tinham por obrigação De alterar De mudar A população não vê isso Mas a população não vê Porque ninguém apresenta O político hoje, Gilberto Se importa só com ele Só com as suas Verbas de gabinete E o interesse Você não vê um parlamentar Trabalhar para o povo Raramente você vê Um parlamentar Levantar a voz Para defender o povo E isso entristece bastante Eu acho que deveria ter um pouco É de caráter Para mudar Essa legislação Ter um pouco De compromisso Com a sociedade Porque a sociedade É que paga O salário de vocês É que move Esse estado É que move Esse país Com os impostos Caríssimos Que existem Nesse país Que existem Nesses estados Principalmente aqui No estado de Goiás E a gente vê aí Vidas e vidas Sendo ceifadas E simplesmente O autor O vagabundo Ou a vagabunda Embriagada Simplesmente vai lá Presta Dá seu depoimento Entra pela porta Da frente E sai pela porta Da frente E aí, meu amigo E não vê direitos humanos Na vida Entrar na casa De um pai de família Que teve ali Sua vida ceifada E deixou a vida A vida da sua família Ia alavanter Então assim Eu fico por entender É muito difícil Precisa ser mudado Muita coisa nesse país Agora É preciso que todos nós Que fazemos parte Da sociedade Façamos alguma coisa Para mudar também Esse país Nosso está de cabeça Para baixo Há muito tempo É verdade Então daqui a pouquinho Está chegando mais um aqui Mas antes eu quero falar Que hoje nós vamos falar Sobre a despedida Do nosso queridíssimo Coronel Ozanir Ele que foi para a reserva E o Ronda Policial Foi lá conferir Como é que foi Essa transferência dele Os últimos atos dele Para a nossa instituição Ele que com certeza Com a sabedoria que tem Vai nos ensinar Muita coisa ainda Vamos falar também Do encontro latino-americano De trabalhadores públicos De segurança Onde aconteceu Em Belo Horizonte E participação Das associações De Goiás lá Vamos falar também Sobre a promoção De setembro Gilberto Lima Tem informações Com relação As promoções de setembro Tudo isso para você Não sai daí Participe conosco Interage no telefone 98547 4482 Você vai deixar Sua mensagem de texto E vai interagir conosco Vou repetir o número 98547 4982 4482 4482 Põe na tela produção Pelo amor de Deus Ajuda o apresentador Ajuda o apresentador Ora gente Pelo amor de Deus Aí ó Tá vendo? Tá certo 98547 4482 Eu falei que tinha mais um Apresentador Comentarista aqui né Então bom dia Tenente Maxuílio Braz de Paula Bom dia Sérgio Goiano Bom dia Moreira Bom vê-lo aí Moreira Como comentarista Você tá só comentando Passou pro Sérgio A bola Tá certinho Sérgio também Que apresenta muito bem Bom dia pra vocês dois Bom dia Bom dia Companheiro de luta E eu cheguei Vi vocês comentando aí Essa questão das leis brasileiras Questão de embriaguez Especificamente Acidente Não tem lei no Brasil Não tem Essas leis frouxas aí Pra todas as circunstâncias Vamos analisar Qualquer tipo de crime Com essas leis que tem aí E o doutor Euripo Doutor Euripo da Silva 3 O bom velhinho Que sumiu Desapareceu Ninguém sabe onde anda Viajando Viajando pelo mundo Agora é aposentado Tá curtindo a vida Tá certo Mas ele dizia Que eu defendo Um estado policial Eu não defendo Um estado policial Mas eu defendo Um estado Com penas rigorosas Sabe Um estado Que a gente respeite O ser humano Em todos os níveis Porque quando o traficante Pilantra Vai lá e vicia O filho de um pai de família Ele não está respeitando O ser humano Ele está trazendo desgraça Para dentro daquela casa Esse cara tinha que morrer Igual é lá nas Filipinas Agora um país Onde a presidente do Brasil Que tinha aí Tinha uma tal De uma presidente do Brasil Aí Gilberto Que tinha uns caras Na fila para morrer lá Porque traficante lá Morre Ela foi pedir Clemência para os caras Rapaz Ela tinha que ter falado Para o governo filipino Eu pago a munição Porque lá ainda a família Paga a munição O cara é fuzilado E ainda tem que pagar a munição Tem que pagar mesmo Eu mando uns dois milhões Para você Para você fuzilar Para mim Eu pago a munição Tinha que fazer isso Vem dizer Direitos humanos Direitos humanos É para quem é humano Esse povo Bandido Traficante São animais 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 Da pior espécie Animais Tem que ser executados Ou executado mesmo No paredão Por lei Eu não estou defendendo aqui Eu defendo que a lei Venha com essa previsão Ou então Encarcerado ali E condenado a 100 200 anos de prisão Mas não sair com 30 Também não Igual a legislação brasileira Permite não É 200 anos preso Aí vai morrer lá Nunca mais vicia ninguém Nunca mais rouba de ninguém Esse matador em sério Já pegou mais 300 anos Para que isso? Pois é Só para gastar dinheiro Fica 30 Fica 30 Sabe? Fica 30 Moreira Aquele menino Que matou as moças Aí pela cidade afora Está aí condenado A não sei 400 anos de prisão Aí Vai ficar 30 anos Então não adianta É uma legislação frouxa Um cara desse Por exemplo Ele não pode sair Nunca mais da cadeia Porque se ele sair Ele vai voltar a fazer Vai ser mais doente Então não Pelo amor de Deus Então não vem dizer Não é só no crime de trânsito Não Vocês me desculpem Até se indicar Não sei Eu entendi vocês Porque a Bintra lá Uma fiança E o cara sai Eu entendo que a vida Do camarada é trocada ali Por mil, mil e quinhentas reais Dependendo Vale de um pouco Vale de um pouco É isso que eu quero dizer Mas essa Não, eu entendi vocês Mas aí a gente precisa Estar falando sempre Lembrando a sociedade Para cobrar desses políticos Uma ação efetiva Com relação A legislação Não dá para permitir Um país Continuar na situação Que está Onde? Onde? Rapaz Você vê na televisão Coitado do cara Primeiro dia das férias dele Comprou uma moto Ia sair com a mulher Para viajar Vem se está bem aqui? Não, lá em São Paulo Na 3, 4 esquinas Lá que o cara andou Rapaz Os bandidos variam E matam o cara Executam o camarada E vira nada É por isso que vira nada Vira estatística Vira estatística Mata por muito menos Rapaz Pela porcaria de um celular Ela tira a vida da pessoa Não há crime Que a lei não defina E é verdade Mas não há crime Que receba punição Aqui no Brasil Sim E se for comentar Isso a gente comenta Que pode fazer um programa De um mês De um mês Que vai faltar E o duro que você vai ver O camarada que tirou A vida do outro Muitas das vezes Igual esse aí Dessas motos aí Vai ver o camarada De menor O camarada Para assaltar Para roubar Você entendeu? Era de menor A hora que a polícia Coloca a mão nele Aí ele baixa a cabeça Aí ele tampa a cabeça Isso que não dá para entender É a primeira coisa que ele fala No tempo que eu trabalhava Na rua Eu disse Era o cacetete Era desse tamanho Para ir lá de pau Rapaz mostrava a cara Na hora Porque é uma ameaça É um troço desse Para isso a lei mudou Pois é Só protege Vagabundo E esses camaradas Que é chamado de menor O Ternal de Marcos Esses camaradas São os camaradas Mais cruéis Você entendeu? São cruéis São cruéis esse pessoal Eles chegam Hoje se você Trabalhasse na rua E mostrasse O pau de Guatambu Quem é que ele Pau de Guatambu? Tomaram ele Tomaram ele A justiça veio E mandou Tomou meu Guatambu Lembrei do pau de Guatambu Se você usasse o pau de Guatambu Hoje O Ministério Público Ia te processar Por tortura Os direitos humanos Iam pedir a sua cabeça Você ia ser preso Ia perder sua profissão E deixar sua família Desamparada Para resumir a conversa Ainda pagar uma pensão Então era perigoso Te condenar Para dar dinheiro Para o cara É tudo isso E pensar que nós Acabamos de sair De uma reforma Do Código de Processo Penal Mas Sérgio Não reformou como precisava não Não tem interesse O Estado não tem interesse Você tem que ir lá no Código Penal O Estado não tem interesse O país está um pouco E eu defendo Vai lá no Código Penal E no mínimo dobra todas as penas No mínimo dobra É no mínimo dobrar O homicídio É de 12 a 30 De 30 a 60 Bastava colocar para compir a pena integral Não tem negócio Não pera Calma No mínimo dobra Porque o trafo de droga hoje Não tem ninguém Por trafo de droga Condenado E se não tiver outros crimes associados Condenado a mais de 8 anos Não rapaz Eu mando ele 8 anos Quando é Aí você divide essa pena por 6 Se ele for primário É um sexto só que ele cumpre Qualquer pena Então o cara mata Tira a vida do outro Se ele for primário E tiver ali tudo certinho Ele vai ser condenado a 12 anos No máximo 14 Se você divide isso por 6 Ele vai ficar 2 anos preso A vida do outro Por 2 anos De cadeia Com toda mordomia No mínimo dobra Vai no código de processo penal Tira todos os atenuantes Todos os benefícios ali De diminuição de pena Vai lá na lei de execução penal Parceiro Tira banho de sol Tira visita íntima Estuda Obriga a trabalhar E obriga a estudar lá dentro Do presídio A hora que fizer isso Eu duvido Que alguém quer ser preso E mais E mais Menoridade Menoridade Não é 16 anos Igual querem não É 12 anos A partir de 12 anos Meu amigo Pena integral Para você A sociedade Outro dia A sociedade Do estado Só para cortar A sociedade Numa cidade Pegou O camarada Roubando lá A sociedade Resolveu Fazer justiça Com as próprias mãos Foi lá E cortou a mão Do camarada Deixou ele lá E ele caiu no chão Tentando pegar a mão dele É para aquilo que deveria ser feito aqui Rapaz É uma terra Tem país que faz isso mesmo Você besta rapaz Moreira Só falar assim Participe conosco Ligue no telefone 9859 Ligue não No WhatsApp Mande mensagem de texto Para o telefone 985474482 Está na tela aí para você E você no final do programa Vai concorrer A um alinhamento Lá na Bosch Car Service Da Luf Então está aí Isso aqui para você O sorteio Vai concorrer também A dois kits De banheiro Está certo E se ninguém ligar No final do programa Nós vamos dar isso aqui para alguém Viu Lá do Brandão Home Center No Senador Canedo Fica na Avenida Dom Emanuel Quadra 1 Lote 2 No bairro das indústrias Senador Canedo Então Mandar um abraço Para o pessoal do Brandão Home Center lá Então no final do programa Você vai ter Esse sorteio E no finalzinho Mais um jantar Para você Doação do nosso amigo Da Los Pampas ali Goiânia Que vai Daqui a pouco Eu vou fazer uma chamada Para você Bonitona aqui Você vai entender Por que nós defendemos tanto Que você vá para Los Pampas Está certo? Moreira Júnior Tem algum recado aí? Tem um recado para você aqui Moreira Fala para o Sérgio Goiano Vir aqui em casa Me visitar Eu não estou muito bem É o Nego Franco Lá da cidade de Bela Vista Ô seu Nego Franco Ô dona Herilda Abraça aí para o casal Nego Franco Dona Herilda Aí de linda vista Um abraço para vocês Um beijo no coração Em nome de vocês todos Eu cumprimento todo mundo aí Da minha querida Linda vista Bitaco não Viu Moreira Para com isso Linda vista mesmo Não disse bitaco não É o Lala que falou aqui Fala porque é bitaco Sérgio Não vou falar nada Vamos falar de coisa boa agora? Gente É Sabe que ao completar 30 anos O policial militar pode Ele tem direito De ir para a reserva Remunerada E muitos policiais De soldado A coronel Acaba deixando Um legado De serviço prestado Na instituição Imensa Eu tenho diversos soldados Que deixou Grandes exemplos Para ser seguido Por todos nós Grandes cabos Grandes sargentos Grandes tenentes Grandes capitães Grandes majores E eu hoje quero falar De um grande coronel Que deixou um legado Muito importante Para nós todos O legado de que Fazer a coisa certa É o melhor caminho Faça nem que doa Em você mesmo Mas faça o certo E ele deixou Um legado muito importante Fala do coronel Azani Uma pessoa realmente Excepcional E que deixa Já está deixando Saudade para todos nós Que gostamos De trabalhar legalmente Que gostamos De fazer a coisa certa E o Ronda policial Não podia deixar Por menos Foi lá conferir Essa passagem Para a reserva Remunerada Do nosso queridíssimo Coronel Azani Roda para nós A primeira parte Azani, bom dia Olha, nesses Mais de 30 anos De serviço Prestados A polícia militar E a sociedade goiana Muitos foram os desafios Houve Embates Tristezas E alegrias Portanto Nós gostaríamos De saber O que o senhor Leva de mais importante Neste momento histórico Em que o senhor Sem serras O ciclo ativo Na gloriosa polícia militar Bom, bom dia Eu Na verdade Acho que a polícia militar Me deu Muitos presentes Todo o tempo Todo o tempo me Me presenteou Um deles E é esse Que é o mais valioso Me deixou Foi a amizade A amizade Não tem preço E Acredito que a polícia militar Pode Com certeza Multiplicar A amizade Interna Corpores Da forma Que foi Norteado Por mim Vamos ver se Tudo dá certo Coronel Com certeza Nesses mais de 30 anos O senhor fez Grandes amigos Aqui E o maior legado Que o senhor Deixa para nós Que ainda continuaremos Aqui Nesta Sesc centenária Polícia militar Humanidade Primeira coisa É ser humano Segundo Estudar Terceiro Estudar mais ainda E quarto Colocar em prática O que estudou Nosso muito obrigado E que o senhor tenha sucesso Nessa nova jornada Obrigado Muito obrigado a todos Nós gostaríamos Sargento Salles Que a senhora deixasse Uma mensagem Para o coronel Ozanir Esse baluarte Este paisão Este amigo Que neste momento Encerra o seu ciclo No serviço ativo Da polícia militar Do estado de Goiás Bom Para o coronel Ozanir Depois de tudo Que ele Representa Para a polícia militar Hoje Como Eu mesmo Disse antes Ele realmente É um divisor De águas Dentro da polícia militar E que realmente Ele vai para a reserva Com a sensação Melhor do que ninguém De que ele cumpriu o melhor De que ele foi honroso De que ele Foi glorioso Exatamente porque Se colocou Em uma condição De humilde E depositou Nos seus auxiliares Uma confiança Com o que fez dele Ser o grande homem Que ele é hoje Será sempre lembrado Por nós Com respeito Com consideração Mas será Tem também Momento de alegria De confraternizar com ele Porque é digno Essa homenagem É digno Esse momento De descanso Porque ele realmente Cumpriu De forma ímpar Tudo o que ele Projetou Para a polícia militar E para a vida dele Aqui Está aí A primeira parte Dessa matéria E eu gostaria Que eu tenho certeza Que é uma pessoa Que conhece Conhece muito bem O coronel Zani O presidente Marco Soeira Eu gostaria Que ele comentasse Essa primeira parte Falar do coronel Zani Sérgio É difícil Difícil Porque Tudo que a gente falar De bem De bom De honroso De lealdade De ético Desse homem É pouco Porque realmente Uma pessoa brilhante Um camarada Que pautou sua vida No oficialato Dentro da polícia militar Para fazer o correto Para ajudar as pessoas Sabe E Eu tenho um amigo Tenente Careca O gordo Não É careca O gordo ainda tem um cabelinho Tenente News Justino Não Capitão News Não Capitão rapaz Respeita o cara Não Não é também É lustosa Nós dois Sempre falamos O seguinte Coronel Zani A caneta dele Para ajudar É pesada E a caneta dele Para malandro Era mais pesada Ainda também Então era um cara Que pautou ali Pelo Sabe Andar mesmo Na linha Muito correta Muito estreita E não há o que falar Porque tudo que falarmos É pouco Coronel Zani O senhor deixou Realmente um legado Amizades Eu respeito demais o senhor O senhor tem em mim Um amigo Um parceiro E o senhor sabe disso Eu tenho certeza E a polícia militar Perde Mas eu fiquei feliz Gilberto Moreira E Sérgio Eu estava Com o comandante geral Há poucos dias Tratando de alguns assuntos E Ele me falando Que o coronel Zani Iria para a reserva Em breve E eu até não fiquei sabendo Dessa despedida dele Porque senão Eu teria ido lá mesmo E aí Eu falei para o comandante Foi comandante Eu Se fosse Comandante geral da polícia No lugar do senhor Se o senhor quiser ouvir um conselho Eu vou dar um conselho para o senhor Ele está saindo para a reserva Arruma-se tantos cargos Para os coronéis Quando vai para a reserva Esses que Que tem aí a sua influência Que são competentes Pegam cargos Eu se eu fosse O senhor ia no governador E pedia para ele Arrumar um cargo de assessoria Para o senhor E trazer o coronel Zani Para ser assessor do senhor Para ajudar o senhor Nas decisões aqui Ajudar a instituição Ajudar a instituição Experiência Capacidade Enfim Tudo Tudo ele tem De bom Para oferecer para a corporação Mesmo estando na reserva E ajudando o comando geral O comandante falou Que ia pensar nisso Ia atrás disso Já estava pensando E eu fiquei muito feliz Viu comandante O senhor realmente Pensa grande E pensa na instituição Tá certo Então nós já vamos Em seguida Trazer a segunda parte Dessa entrevista Que aí nós Arrematamos esse assunto Roda para nós A segunda parte Dessa despedida Do nosso coronel Ozanir Indo para a reserva Da polícia militar Presidente Neste momento É um momento De grande alegria Para todos nós Momento festivo Tendo em vista Que estamos aqui Homenageando O ilustre O baluarte Coronel Ozanir Gonçalves Itacarambi Portanto nós gostaríamos Que o senhor Deixasse uma mensagem Neste momento Que o coronel Ozanir Encerra o seu ciclo Do serviço ativo Da gloriosa polícia militar Certo Bom dia A você Mendonça Bom dia A todos os policiais Militares Ativos Inativos Pensionistas Como você bem disse Um momento muito Ímpar Um momento importante Da nossa vida Uma experiência De vida Que eu pude Que eu pude Passar Com Com O coronel Ozanir E o coronel Ozanir Dispensa comentário Se eu for dizer Do coronel Ozanir Eu vou levar A tarde inteira Eu fiquei muito feliz Mendonça Foi com A participação Do efetivo Aqui na Fundação Tiradentes Na despedida Do coronel Ozanir Aqui Ele passando Para sua reserva Remunerada É uma pessoa Que tem toda A minha Admiração Com certeza De toda a polícia Militar Fiquei muito feliz De poder participar De estar aqui Durante todo esse tempo Procurando Homenageá-lo Homenageá-lo Da melhor maneira Possível Porque eu Entendi E vi nele Um ser humano Competente Um coronel Que dispensa comentário Sempre procurou Valorizar Todo policial Militar Tanto oficial Como praça Um coronel Acima de tudo Muito humilde Um grande pai De família Um grande irmão Cumpriu com a sua Obrigação Com o seu dever Como ele mesmo Diz De estar sempre Avançando Com a legislação Da polícia militar Eu fiquei muito feliz Por ele E ao mesmo tempo Eu deixo aqui Também A minha tristeza Em relação A Aos demais Oficiais Da polícia militar Principalmente Quem administra A polícia militar No meu entendimento Deveria estar aqui As demais autoridades Aqui O secretário De segurança pública Eu sei que As obrigações Do secretário De segurança pública Do comandante geral Do chefe Estado maior E do subcomandante Da polícia militar São grandes Mas é um momento Muito importante Na nossa vida Que é uma pessoa Que passou pra reserva E fez muito Por a polícia militar E o meu entendimento Eu acho Que o reconhecimento Por parte das autoridades Foi muito pouco Mas o que importa Foi aquilo que ele disse Saiu Tá deixando a corporação Com o seu dever cumprido De cabeça erguida Deixou um exemplo aí Um legado muito grande Pra nós Policial militar Principalmente Pra associação De cabos soldados Portanto Coronel Aosani Fica aqui Os nossos agradecimentos Que Deus continue Te abençoando Aonde o senhor estiver Pra onde o senhor for O senhor e toda a sua família São meus votos Os meus votos Da minha família Os votos Da associação De cabos soldados Que Deus te ilumine E a associação De cabos soldados Estará sempre Com as portas abertas Ao senhor Obrigado Tá aí a segunda parte Dessa despedida Do coronel Aosani Pra reserva Coronel Um abraço Um beijo no coração Que Deus Volta com o seio Da sua família Vai descansar Tá certinho Se tiver alguma coisinha Pra fazer Mas faz daquele jeito O jeito que eu tô pensando De fazer Deitar a hora que der sono Levantar a hora que o sono acabar Faz desse jeito O senhor vai viver O resto da vida O senhor é uma pessoa Que merece muito E eu gostei de uma coisa Eu gostei de uma coisa Marcos Gilberto Lima E Moreira Júnior Gilberto Lima fez Depois fala do Gilberto Lima Fala Fala de mim Gilberto Lima fez as vezes Governador Do Secretário de Segurança Pública Comandante Geral E de mais algumas pessoas Ah não Mas aí Eu quero falar algo aqui Eu quero falar algo aqui Na despedida de um soldado Igual antigamente Quando eu entrei na polícia O batalhão fazia Despedida do soldado Ao coronel Hoje isso se perdeu Mas Pela importância De um policial militar Essas autoridades Deveriam ir Deveriam fazer E ir em todas Independente de graduação Certo? Mas não comparecer Numa solenidade dessa Marcos Tenente Dispensa comentário Dispensa comentário A questão A gente ainda acaba A gente que é militar Acaba falando algo aqui Que pode até Fizer Sabe onde foi essa despedida aí? Eu sei Na fundação Tiradentes Isso Adivinha quem estava lá em cima Reunido na CPO Preciso responder mais nada Não foram porque não quiseram Não Pelo amor de Deus Falta de respeito Olha É o sonho todo profissional Independente seja policial Ou qualquer outra profissão Ele espera Que no dia que ele foi Para a reserva Que os seus chefes Seus companheiros Seus amigos Reúnam no mínimo ali Algumas pessoas Para despedir dele É o mínimo Que ele espera E é muito frustrante Para isso mesmo E quantos e quantos soldados Cabo, sargento Que às vezes deram a vida Para a instituição Pelo povo E não recebeu Moreira Júnior Comenta pra nós Não Às vezes o silêncio Sérgio Fala mais do que as palavras Sem comentários Vou comentar o que? Só desejar aí Uma feliz reserva Ao coronel Ozanita Carambi Ele que comandou Aliás de Rotam Companhia de Rotam Qual eu servi com ele Foi meu comandante Foi A supervisão da Rotam Então eu conheço ela Há muito tempo Eu tenho um histórico Dele Muito bom Então Agora em relação A ausência Das autoridades O silêncio Fala mais do que as palavras Sem comentário Só de você ver Nessas homenagens Que a polícia militar Fez aí Há tempos atrás Não tem nenhum polícia Nenhum praça Sendo homenageado Quer dizer Não é só o praça não É do praça Ao coronel Estão esquecidos Nessa polícia militar Paciência Eu vejo vocês comentando E acaba que eu fico irritado Com tantas coisas Você falou uma coisa aí Moreira Gente O que é que está acontecendo Não quero aqui Desmerecer Nenhum tipo de autoridade Civil Pelo contrário Mas nós precisamos Fazer valer As nossas autoridades O soldado O cabo O sargento Cadê Ultimamente Esse pessoal Não estão sendo lembrados Com nada Com nada Inclusive as promoções Por ato de bravura Agora se pautaram Para dar medalhas Estão esquecendo Aquelas promoções Por ato de bravura É só lembrar isso pessoal Que aqui não tem Múlter Não Aqui não tem um múlter Que briga por medalha Porque a legislação Polícia das polícias Qualquer um Iniciando Recordar O marcador Baloo inch da TV Goianiense Manda um abraço Para o meu Amigo Segundo sargento Nelson Ele é motora Lá do comandante Carlos Helbig Um abraço Motorista O motora Solta os bisus aí, Sargento Jamil. E aqui o... Jamil? Jamil. Ah, cheguei a rupiagem. O Júlio está perguntando aqui, Gilberto Cândido Lima, como que vai ficar as promoções dos 20 anos, quem ficou mais de 20 anos de ser promovido. O Cabo Almeida, lá de Aparecida de Goiânia, está dizendo que este programa é o único que defende realmente o interesse do policial militar. E mandou um abraço a todos nós aqui da mesa. Gilberto Lima. Em relação à questão de um projeto que nós apresentamos, se chama Anistia, né? Eu entreguei para o governador, o governador se comprometeu a partir de agosto fazer o encaminhamento dele, né? Eu ainda não sei onde é que está, eu sei que nós fizemos a nossa parte e vamos continuar fazendo, nos cobrando das autoridades. É lógico que isso aí, com certeza, não vai ter um pouco de dificuldade. Mas eu quero que o governador faça igual fez em 2011, com os agentes, com os delegados, com todos. É ativo, inativo e pensionista foram promovidos naquela época. Então o que nós estamos pedindo é mais ou menos que seja feito o que fizeram para eles, que foi mais do que justa as promoções dele. O que nós queremos é que faça para nós também. Gilberto, já responde essa questão. As promoções para setembro, né? Como é que está esse planejamento? Você tem conhecimento? Porque saiu tantas conversas dizendo que ia reduzir, que não ia promover, que só seria o ano que vem, e que vai promover um número tal. Como é que você está acompanhando a situação? O que você sabe disso? Na verdade é o seguinte, o que a gente pode afirmar, Sérgio, é que querem reduzir o número de promoção dos praças agora para setembro. Como tentam fazer todas as promoções, em todas elas. Então estão tentando reduzir o número de promoção. O que eu fico por entender é porque toda a época que chega o dia da promoção do nosso, principalmente dos praças, infelizmente há uma certa ameaça em reduzir as nossas promoções. Entendendo o Estado, entendendo o governo, ou que seja a Seguiplan, a própria Secretaria da Fazenda, que o impacto na folha da promoção de praça é muito alta. Olha, ninguém é culpado de nós termos ficado tantos e quantos tempos aí sem promoção. A verdade é essa. Agora, eu não acredito que o governador vá mexer nem o secretário de Segurança Pública, não. Eu já recebi um recado de alguém que me desculpe, eu não vou dizer o nome deles aqui, tá? Mas que querem reduzir, sim, o número de promoção de praça agora para setembro, que é triste para nós. Só que eu não vou deixar, eu vou buscar. E para me buscar, meu amigo, se eles for mexer, eu quero dizer para vocês, praça, que eu preciso do apoio de vocês. Vocês sabem do que eu estou falando. Tá bom? Preciso do apoio de vocês. Mas vamos trabalhar para que isso não venha a acontecer. Tá certo. Olha, me permita aí, Sérgio, não dá também para não falar. Eu falei aqui, nós comentamos sobre isso aqui, uns programas atrás, Gilberto, até você não estava no dia. Eu não me canso de dizer. Quando chegam as promoções na Polícia Militar, seja ela de praça ou de oficiais, começa uma fofoca aíada, uma bebe zu para tudo enquanto é lado, uma conversa aíada. Quando chega a promoção do bombeiro, você não escuta nada, tudo quietinho, tudo tranquilo. E quando você vê, o pessoal está lá com a lapa do braço. Mas nesse caso, eu entendi. Nesse caso é um é bizuco. Nesse caso é um fato concreto. Não, mas, Moreira, teve vez que a fofoca de redução saiu e não tinha nem essa conversa. Não tinha. E o Gilberto sabe do que eu estou falando. Tem hora que sai mesmo. Tem promoção que vem lá. Secretaria da Fazenda quer cortar tudo. Aí vem a conversa de cortar. Mas como teve também o Marçoeiro bizu, bizu, que na verdade não era bizu, que nós fomos atrás e conseguimos retomar. Isso, exatamente. Na verdade é essa. A Câmara pegou aqui o assinamento do senhor. Tem uma pergunta para o senhor aqui. O senhor já complementa. Bom dia a todos da mesa. Peço para fazer um complementário sobre a recente alteração na Lei 8.033, barra 75, no parágrafo segundo, face ao Tenente Maxuelo. Qual será o impacto na Previdência? A alteração do parágrafo segundo deve ser aquele que permite o retorno dos policiais militares. É o artigo sexto. É o artigo sexto, parágrafo segundo. Quem pergunta aqui é o Tenente Samuel. Pois é. O parágrafo segundo, se eu não estiver enganado, Samuel, é o que permite o retorno dos policiais militares que pediram o licenciamento à baixa. Nós vamos responder. Só concluindo, Gilberto. Então, algumas vezes era o bizu e algumas vezes era a verdade. Quando era a verdade, as entidades foram lá e conseguiram. Então, até hoje não reduziu, né, Gilberto? Tem conseguido manter a luta do Gilberto, das entidades, nós lutamos muito com isso e sempre deu certo. Agora, o que eu estou querendo dizer, Gilberto, e Moreira, Sérgio, é que nós, não é nem questão de bizu, não, é que nós tínhamos que conversar menos, agir mais e conversar menos, ser mais unidos, começa a dossiê para lá, vira uma bagunça do caramba. Essa que é a verdade. Então, é isso que a gente tem que evitar. Samuel, o impacto na Previdência, eu não vejo impacto, à medida que, se retornarem, irão contribuir. Então, se está havendo contribuição, não há impacto negativo. O impacto, ele é negativo à medida que a pessoa não contribui para depois ter o benefício. Aí, ele é sempre negativo, viu, Moreira? Mas se está contribuindo, contribuiu o período que for convocado, eu não vejo impacto nenhum, não. Não vejo prejuízo nenhum para a Previdência, não. E ele está falando no caso desse pessoal que querem retornar? Eu creio que sim, Moreira. Ele falou aqui só a lei, né? É o impacto da alteração da lei. Eu não vejo impacto negativo, porque se for convocado, se retornar, ele tem que contribuir. E se ele vai contribuir, é benéfico. Agora, é igual o policial militar que vai para a reserva, e é convocado, igual tem aí as convocações para trabalhar no colégio. É importantíssimo para a Previdência e para o Estado. São dois viés, Gilberto, bacana. Por quê? O policial militar não vai para o ócio, ele volta para a atividade, ele recebe o abono de permanência, paga a Previdência, sai da folha da Previdência, e é um policial a mais na rua aí, com mais barato para o Estado. Mais uma pergunta para o Gilberto de Lima. Pelo amor de Deus, gente, a tropa quer saber, na realidade, como está o problema do nosso aumento de dezembro. Se realmente vai acontecer ou não. As promoções para aqueles policiais que ficaram mais de 20 anos, soldados, vai sair? Eu acabei de falar a ela agora. Acabei de responder da anistia. Agora, pelo amor de Deus, governador, em relação aos 12.33, eu vou transferir essa responsabilidade para o senhor. Embora o senhor já nos disse, lá na Academia da Polícia Militar, que os 12.33 em dezembro vai ser aplicado. Como também o senhor nos disse, que é possível voltar a folha, a folha dentro do mês, no mês de outubro, né? É, ele falou isso mesmo. Então, foi as coisas que ele, né? Está trabalhando para fazer isso. Está trabalhando para que isso aconteça. Eu acredito que o governador, os 12.33 vai ser aplicado agora em dezembro. Estou fazendo compromisso para o outubro. Não faz na mesa agora não, senão vai pesar. Deixa eu mandar um recado para você. A Lospampa Goiânia tem parceria com a Associação de Cabos Soldados, para você, policial e bombeiro, tá? Eu vou fazer uma chamada aqui para você. Veja só, churrascaria Lospampa Goiânia. Policial Militar e seus familiares têm 15% de desconto no almoço e 10% no jantar de rodízio. Aniversário, reuniões e encontros com preços e condições especiais e o estacionamento com muita segurança. E não cobramos taxa de 10%, tá certo? Mas eu duvido se você não vai querer gratificar o garçom que atende você lá na Lospampa. É o melhor atendimento do Brasil, tá certo? Lospampa Goiânia, 3945-8856, 3945-8856. Fala com o meu amigo Ademir lá, reserva lá para você fazer aquela reunião, fazer o seu happy hour e você vai ver o tanto que vai ser bom lá na Lospampa Goiânia. Um abraço para vocês e também quero mandar outro recado para você. Atenção você que está com precisão de óculos de grau ou de sol. A ótica global está com desconto na armação para óculos de grau de até 10%. A ótica global está com desconto na armação para óculos de grau, de sol e em qualquer outra modalidade você tem 10% de desconto lá. Na compra de lente multifocal você ganha um cilindro de até 2 graus. Toda a linha Ray-Ban Solar também tem 10% de desconto e parcela em até 12 vezes no cartão sem juros. Temos ainda lente multifocal incolor e fotocromática. Ótica Global na Avenida Anhanguera número 6.515 em frente ao HGG. O telefone de lá é 3212-3207. Falo com o meu amigo Fonseca e a sua esposa Dona Carla. A família trabalhando está tendo a sua família, está certo? Vai lá na ótica global e você vai sair vendo tudo, tudo melhor. Gilberto Lima, então nós rematamos essa questão das promoções, né? Ou tem mais coisa que falar sobre isso? Não, em relação... Não, agora nós vamos falar então Moreira Júnior. Vamos ver como é que está aí. Várias participações aqui. Lembrando você que tem aqui, ó, dois kits de banheiro, aquelas coisinhas, aquelas paraferinárias que colocam no banheiro, lá para a toalha, para o sabonete. Cinco peças cada uma. Cinco peças, tá? E também o alinhamento, eu não sei por que que não deu alinhamento e balanceamento. Ah, mas eu... Vale um alinhamento. Não, é só um alinhamento. É só para a casa de passeio. Na Daluf, tá certo? Alinhamento para você. Liga aqui para assistir Moreira no finalzinho aqui e vai sortear. E no finalzinho, o sorteio do jantar de casal na Los Pampas, hein? Maravilhoso fazer a médica primeira-dama, viu, colega? Mais participações aqui? Tem várias participações no programa aqui. Esse programa é digno. Assine todos os sábados. Vocês realmente representam os policiais militares. Tem aqui mais participações aqui. É grande apresentador e amigo, audiência toda sua. Assinado amigo Lira, coronel Lira. Ah, meu coronel, meu novinho, coronel novinho. Novinho aqui. Tem aqui também a participação do menino. Alô, pessoal do 30. É o sargento Valença. Bom dia, Moreira. E a todos da mesa. Cabeção, um abraço. Moreira, perdemos mais um policial, o sargento Araújo. Vamos falar agora sobre isso. Inclusive, perdemos dois Araújos nessa semana, dentro de sete dias, né? Coronel Araújo, lá do Batalhão Florestal, né? Batalhão Ambiental. É, foi comandante lá. E também, lamentavelmente, perdemos o sargento Araújo, o Big Boy, na noite de quinta-feira, né? De sexta, de quinta para sexta, né? Lamentavelmente, ele foi vítima da própria esposa, viu, Gilberto? Arma de fogo, a própria arma dele, a esposa, em uma discussão que eles tiveram, ela tomou posse da arma e acabou aí efetuando três tiros no sargento Araújo, o Big Boy, que está sendo envelado, vai ser sepultado lá no Jardim da Paz, saída para Bela Vista. Já o coronel Araújo, ele sofreu um acidente no final da semana passada, capotou a caminhonete, né? Entre Uruaçu e Niquelândia. Entre Uruaçu e Niquelândia, indo para a fazenda. E, lamentavelmente, também perdoa a vida. Então, a Polícia Militar se sente ilutada com isso, nós, policiais militares, né? Nós mandamos todas as condolências às famílias e pedindo a Deus que possa aí estar orientando essa mulher que acabou tirando a vida do marido, o camarada que levava o pão para casa, né? Aquele que ela dizia que amava, acabou matando com três títulos, lamentavelmente, essa situação. Moreira, agora nós vamos falar de outro assunto, tá certo? Antes, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal, o Lala, o pessoal do Aliança Sertanejo, é a nossa rádio Aliança aqui da Fonte TV, do canal 5 também, que faz uma programação maravilhosa durante a noite e a manhãzinha. O Lala apresenta aqui o programa Aliança Sertanejo. Ele recebeu hoje o Zé Pinas, fazedor de rapadura lá de Aragoiana. Um abraço a todos de Aragoiana em nome do Zé Pina, o fazedor de rapadura de Aragoiana. E o Lala, um beijo no seu coração, meu amigo, nós vamos falar agora do Encontro Latino-Americano de Trabalhadores Públicos de Segurança. Quem estava lá podia ter tido uma matéria desse assunto, teve não? Vamos falar também, mas nós sabemos. Matéria internacional ainda não. Ainda não, né? Vamos nos preparar para isso. Essa onda está demais, viu? Eu vou acabar acreditando no Zabir, que fica mandando essas mensagens, ó, parabéns, mas a gente gosta, viu? Gilberto Lima, não, Gilberto Lima, não é? Gilberto Lima, como é que foi esse encontro lá em Belo Horizonte de trabalhadores da área de segurança pública, um encontro internacional. Eu tenho até medo de você falar aqui, de nós não entender nada, mas... E nem eu? Ah, meu Deus. E nem eu, né, Sérgio, entendeu o que é que eu vou falar? Como é que foi esse encontro, Gilberto Lima? O que é que de bom que você traz desse encontro para nós, policiais de Goiás, policial retado, pé rachado, que nós precisamos saber de informação? O que é que os gringos pensam de nós lá? O que o Green Prensa eu não sei, não, porque eu não entendi nada do que eles falaram. Pouca coisa, mas o encontro foi ótimo, foi no estado de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, foi excelente, foi dois dias de encontro, várias autoridades presentes, debatedores, discutindo tudo da área de segurança pública, principalmente, uma das palestras mais importantes nossa foi do Edmar, lá de Mato Grosso do Sul, no meu entendimento, que falou sobre o tráfico de drogas, que ali é um caminho ali no Mato Grosso do Sul, é um caminho de tráfico de drogas. Os dois Mato Grosso, os dois Mato Grosso, então, ali é o Bolívia, tudo, então, assim, é complicado, mas foi muito importante, e esse encontro foi para discutir a representatividade da Associação Nacional, e no dia 5 e dia 6, ela se transformou em Associação Internacional da Segurança Pública, e na oportunidade, ali nós tivemos mais de, a participação de, entre autoridades e convidados, e os presidentes de todos os estados, foram mais de 280, né, que se fizeram presentes, foi muito bonito a participação de todos, né, inclusive, a gente teve ali a oportunidade de conversar e participar de todas as estruturas da Polícia Militar, do Bombeiro, né, da área da Segurança Pública como um todo, ali tem uma cidade chamada Cidade Administrativa, que nós fomos conhecer essa cidade administrativa, aonde agrega ali toda a área de Segurança Pública, como eu já disse, a PM, com uma estrutura muito grande, o Bombeiro da mesma forma, né, a Polícia Civil de igual forma também, e o Secretário de Segurança Pública ali, quer dizer, agregando, e ali a gente vê que realmente funciona. E ali foi, foi extraída ali uma ata, Sérgio, na oportunidade, isso foi no dia 6, teve eleição para eleger o representante latino-americano, né, ou seja, agora vai ser a Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Públicos da Segurança Pública Cidadã. Então, nós, tanto o Estado de Minas Gerais como o Estado de Goiás, nós, foi indicado, né, foi apontado o Estado de Minas Gerais e o Estado de Goiás e foi colocado em votação e na oportunidade nós tivemos aí o privilégio de ser o representante da Associação Internacional, né, ou seja, nós é que vamos representar a Associação Nacional a nível internacional, tá? Bacana, acho extremamente... o Estado de Goiás saiu na frente, nós estamos buscando é o fortalecimento da segurança como um todo, procurando aprender com eles, né, e de igual forma eles também vieram pra aprender um pouco com nós. Então, esse intercâmbio, esse trabalho que foi feito aí, principalmente presidido aí pelo nosso presidente Leonel Lucas, que é o presidente da Associação Nacional, e nós tivemos aí uma participação muito importante do Leonel Lucas no ponto de partida pra indicar um dos nomes o Estado de Goiás pra representar a Associação Nacional internacionalmente falando. Tá, sim. Tenente Macri, como você vê a participação de uma associação nacional em uma associação internacional? O que o senhor deslumbra aí? Olha, primeiro, parabenizar o Gilberto, porque essa Associação Nacional existe, porque o Gilberto foi um, né, dos percussores criados aqui em Goiás. fugindo de P2, de PM2 aí na época, história muito longa, né? E essa associação criou corpo, ela cresceu muito bem gerida, viu, Gilberto? Muito bem gerida pelo Leonel Lucas e por você que é o vice-presidente dela, porque um presidente de entidade, o Boreira, Sérgio, isso não preciso falar pro Gilberto, porque o Gilberto tem essa característica, é um presidente de entidade que pensa no fortalecimento dos seus associados, da tropa, da instituição, das instituições como um todo, que não pensa na sua própria vaidade, porque tem gente aí que é só vaidade, é eu, eu, e todo mundo tem que estar ali dando bença o dia inteiro, não. Esse é o perfil do Leonel Lucas, fazer pelos outros, é um sacerdócio, trabalha junto com o Gilberto, então tem, a associação tem crescido e não é de assustar não, viu, ela se transformar em internacional e já está acontecendo esses, esses encontros internacionais, igual lá o encontro latino-americano, essas trocas de informação, isso é importante, a integração é importante das polícias, tanto a nível nacional, estadual nacional, como internacional, então é importante, parabéns Gilberto, eu tenho certeza que cada vez mais a associação vai crescer, porque o perfil de quem está administrando ela é um perfil de quem não tem vaidade, trabalha pelos outros e quando não se tem vaidade, não tem jeito, não dá certo, viu, Sérgio, sempre vai dar certo, cresce mesmo, é assim mesmo, parabéns. Nosso programa está chegando ao final, nós precisamos fazer o sorteio. Oi, Moreira, bom dia. Termina essa participação, nós já fazemos o sorteio que falta apenas 4 minutos. Nossa, já? Já. Como é que passa rápido desse jeito? Oi, Moreira, bom dia a vocês todos da mesa aí, meu marido está dormindo depois de 24 horas de jornada, quero dar um presente quando ele acordar. Um óculos, abraço a vocês, a Cristina, esposa do Cabo Carmo, hoje não tem óculos, meu Cristina, mas se ou não, vai para o sorteio, tá bom, quem sabe ganha o jantar, dá o jantar, né? se for o jantar, melhor ainda, parabéns pelo programa de todos, sábados, e dizer que a ACS está à frente de todas as associações militares e bombeiras de Goiás e do Brasil. Abraço ao Ronaldo Conjunto Vera Cruz, parabenizando você pelo grande trabalho, tá bom? Obrigado, Sérgio, vou anotar aqui, enquanto isso, vamos sortear aqui, vamos lá então, um kit do banheiro, vamos lá então, vamos, não deu tempo de anotar a todos, perdão a todos aí, de 1 a 50, o número, de 1 a 50? É, não deu tempo de anotar a todos. Vamos embora, 1, quem ligou primeiro? 1, Sargento Silvio, Sargento Silvio ganhou o kit com 5 peças para o banheiro, o senhor vai pegar lá na Associação dos Cabos Saudades até que eu te feio, tá? Vamos, Gilberto, Gilberto Lima, 5, 5, 5, 5, 5, cabo primo, cabo primo, cabo primo, acaba de ganhar aí também, né, o kit, agora um alinhamento, com 5 peças, alinhamento, fala aí, Zezé, 50, e é o último, é o Ronaldo Vera Cruz, Ronaldo do Vera Cruz acaba de ganhar o alinhamento para o seu veículo de passeio, tá bom, Ronaldo? Agora o jantar, o jantar, vamos então ali no, Alec, fala aí, Alec, fala o número aí, 40, número 40, esse bicho é, é forte, é PC, Paulo César, Tenente Paulo César, Tenente Paulo César, Tenente Paulo César, acaba de ganhar o jantar aí, Tenente Paulo César, para o senhor levar um acompanhante lá na Luz, tá certo, ligar, até quinta-feira na Associação de Cabo Soldado, pegar lá esses prêmios, porque se não, na próxima semana será sorteado novamente, tem um recado de um cara gente boa aqui, para o Tenente aqui, bom dia, mano, tá mandando bem, abraço para o Sérgio Berto Moreira, dê um abraço aí ao Tenente Max Ruela, é o Tenente, é o Dr. Euribes da Silva 3, só podia ser, né? Então, em nome do Dr. Euribes, quero te parabenizar pelo seu aniversário de ontem, dizer que você é uma pessoa muito importante para nós, para a instituição, e hoje para todos os servidores públicos do Estado de Goiás. Obrigado. Você tem feito um trabalho, como toda a vida nós pensamos que, ter um representante, aonde administra alguma coisa, que é de uma população em geral, ela tem que ter o seu representante na, e você é um grande representante, parabéns. Obrigado. Parabéns, Tenente, que Deus possa estar abençoando o senhor sempre. Até sábio que vem, que... Acabou, né? É. Até sábio que vem, parabéns ao Tenente Max Ruela, que Deus ilumine os seus caminhos, muitos anos de vida, né? Hoje eu sei que o senhor está completando os seus 65 anos, 65 anos de aposentado. De continuidade, né? Que Deus te ilumine ao senhor e toda a sua família. Feliz aniversário. Um abraço a todos. Um abraço a minha família, viu? Fico todos com Deus e até a próxima. Bom, é cumprimentar o senhor pelo aniversário mais uma vez, pedir a Deus que cubra de bênçãos, que o senhor continuou sendo essa pessoa amiga nossa, que quem não conhece, pensa que é durão, mas está um coração de manteiga, né? Que Deus continue conservando o senhor assim, que Deus o proteja. Mandar um abraço aqui ao Sargento Floriano, lá no HBM. Não perde só um programa. E ao Jão, lá na Caixa Beneficente. O Jão, que eu digo... Jãozinho. É, atende pelo nome do Sargento Neri também. Um abraço. Ao Coronel Oliveira, a tia Laura também está ligada no programa e o Cabo Cleomar, que está assistindo o programa aqui, para o Marzão, nosso Cabo. Tereza, Maxuílio, um abraço. Felicidades. Um abraço a todos. Obrigado aí pelas palavras de vocês. Até sábado, se Deus permitir. Pedir de perdão para o pessoal, Sérgio, que mais de cento se põe a mensagem, mas não deu tempo, né? Eles entendem, né? A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. O programa será reprisado na próxima quinta-feira, das nove às dez da manhã. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser, com a apresentação do meu amigo Moreira Júnior. Fiquem todos com Deus. Tchau. Abraço, beijo de coração. Tchau. Tchau. Tchau.